E aí gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui bem rapidinho pra estar mostrando pra vocês os personalizados de aniversário da Laurinha que já estão prontos. São poucas coisas, então eu consegui fazer no mesmo dia, tudo no mesmo dia. Claro, passei a tarde inteira e uma parte da noite fazendo, mas consegui fazer quase tudo. Mais uma vez eu tô aqui em cima no terraço da casa da minha mãe, vocês vão ouvir por aí uns carros de som passando, ônibus, avião, enfim. Vocês sabem como é que é aqui em cima, né? Mas o mais importante é eu conseguir mostrar pra vocês. Então vamos lá. Antes de começar a mostrar os personalizados, eu queria mostrar o arquinho que eu fiz pra Laura estar usando no dia do aniversário. Eu não sou profissional, gente, não sei fazer. Pesquisei como é que fazia e fiz e eu achei que até que ficou bonitinho. Tá? E esse é o arquinho que ela vai estar usando no aniversário, tá? Ficou assim. Com esse lacinho aqui bem simples. Revesti todo ele de fita com fita de cetim. Ficou bem bonitinho. E ficou bem bonitinho na cabecinha dela, esse arco ele é pequenininho. Deu certinho pra ela, tá? Então esse é o que ela vai estar usando no aniversário. O arco que ela vai estar usando no dia do aniversário. Junto com a fantasia que tá vindo aí. Meu esposo vai buscar as coisinhas. Eu gravo depois um outro vídeo pra mostrar a parte de decoração. E a fantasia que ela vai estar usando. Talvez eu mostre tudo junto. A lembrança das crianças minhas já está pronta. São os cofrinhos, né? Pra eu mostrar pra vocês. Já tá pronto. Já personalizei. O cofre dos meninos ficou assim. Eu coloquei esse adesivo do Sete Anões. Cofrinho azul. Gente, de vez em quando eu vou precisar pausar o vídeo. Porque aqui o barulho tá demais. Ficou assim, olha. Do Sete Anões. Laura, terceiro aninho. A data do aniversário dela mesmo. Tá? Ficou assim dos meninos. Aqui ficou bem bonitinho, ó. Ficou assim. E das meninas ficou assim, ó. O cofrinho amarelinho, né? A branca de neve. E Laura, terceiro aninho. E a data do aniversário. Então, das meninas ficou assim. E dos meninos, assim. Nossa, a gente tava entrando pra caramba aqui em cima. E dos meninos ficou assim. Junto com esse cofrinho, vai num saquinho as bolas de sabão, né? Então, eu personalizei também as bolinhas de sabão. Ficou assim, olha. Botei esse adesivo lá há três anos. Que é o mesmo adesivo da caixinha que eu vou mostrar pra vocês. Aqui em cima também coloquei um adesivo. Passei uma durexa aqui em volta. E também coloquei dentro de um saquinho. Vai assim, ó. Os dois dentro de um saquinho, eu acho. Que vai assim os dois dentro de um saquinho. Então, eu coloquei a bolinha de sabão dentro de um saquinho. Porque como o cofre ali é de papelão, caso isso aqui vaze, né? A bolinha de sabão vaze, não vai estragar o cofrinho das crianças. Então, ficou assim. Eu fiz assim na cor... Vem sortido na caixa, várias cores. Eu fiz assim na cor azul. E o que vieram rosinha. Que veio mais rosinha do que tudo. Eu fiz... Eu coloquei o fitilho amarelinho, tá? E mais o adesivo são iguais. Fiz também os tubetes. Que eu achei que ficaram uma gracinha. Ó. Ficou assim. Laura, três anos. E o lacinho, eu coloquei esse chanelzinho. E coloquei esses traços aqui. E achei que ficou uma graça, gente. Eu vou colocar a balinha OMM, ou balinha de coração vermelha aqui dentro. Pra dar um destaque. Já que tá no... Tá bem puxado pro amarelo e pro azul. Eu vou colocar... É... A balinha tá aqui dentro vermelha. Pra poder dar um destaque. As latinhas de mintubi, eu fiz de duas cores. As com duas cores de fitinha. Vermelho e amarelo. E vai ser igualzinho o aniversário da... Da Camille. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ficou assim. Aqui eu vou amarrar. Não tá fechada porque tá sem um docinho ainda. Aqui eu vou amarrar e vou fazer um lacinho. Tá bom? Ó. Tá vazia ainda. Mas ficou assim. Igualzinho do aniversário da... Vai ficar igualzinho do aniversário da Camille. Aí eu fiz nas duas cores de fita. Azul. E amarelo. Eu não coloquei vermelha porque eu não ia destacar. E pra finalizar... Fiz também a... A caixinha de acrílico. 5x5. Tá? Eu fiz assim, gente. Deixa eu pegar uma aqui que tá tão bem encaixadinha aqui no lugar. Que tá até ruim de sair. Eu fiz assim, gente. Ó. Eu coloquei aqui o adesivo. Laura, 3 anos. E a data ficou bem pequenininho. E coloquei em volta aqui da tampinha uma fitinha de cetim. E coloquei o lacinho que foi o mesmo que fiz. Tá? Coloquei um extratozinho aqui. E aqui dentro eu vou colocar um bombom daquele formato de maçã que eu mostrei pra vocês a forma. E eu já coloquei a forminha de docinha aqui dentro. Só falta colocar o tapetinho. E... O doce, né? Que eu vou tá colocando só mesmo no dia da festa. Ou talvez no máximo no dia antes da noite. Talvez. Não sei. Enfim. E ficou assim, então... É... Os personalizados prontos. É... Quando tiver tudo cheio com os doces. Quando eu for mostrar pra vocês as guloseimas. Eu vou aproveitar e vou mostrar um personalizado de cada já cheinho. Já com os doces dentro. Pra vocês terem uma noção de como que ficou o trabalho finalizado. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha. Se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Se você não segue a gente no Instagram. Arroba a canal Mariana LF. Um beijo pra todas e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.